Lágrimas rolam Lágrimas limpam as impurezas do coração E purificam, trazendo do Senhor o perdão Ele jamais desprezará a um contrito coração Que se quebranta e se rende em oração O choro pode até durar a noite inteira Mas amanhã de manhã a alegria vai chegar Eu tenho certeza Ele enxugará do meu olhar toda lágrima Cada vez que eu choro eu vou semeando vitória Ele enxugará do meu olhar toda lágrima Eu vou semear chorando Mas vou retornar cantando Pois eu creio num Deus que pode enxugar Toda lágrima do meu olhar O choro pode até durar a noite inteira Mas amanhã de manhã a alegria vai chegar Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Ele enxugará do meu olhar toda lágrima Cada vez que eu choro Cada vez que eu choro eu vou semeando vitória Ele enxugará Ele enxugará do meu olhar toda lágrima Eu vou semear Eu vou semear chorando Eu vou semear chorando Mas vou retornar cantando Pois eu creio num Deus que pode enxugar Toda lágrima do meu olhar Pois eu creio num Deus que pode enxugar Toda a lágrima do teu olhar